Aposentado, fique atento à revisão de anuênios. Os professores e orientadores educacionais aposentados com paridade e que trabalharam como temporários da Secretaria de Educação do Distrito Federal, caso tenham averbado este período antes de se aposentar, devem solicitar a revisão da averbação. O procedimento acarretará um aumento percentual do adicional de tempo de serviço anuênio destes educadores. O Simpro ainda informa que para ter o benefício de aumento do anuênio, o professor terá de fazer uma solicitação de revisão da averbação com fins de obter aumento no percentual do anuênio, com efeito retroativo. Os aposentados não possuem acesso ao SEI para solicitar a revisão. Portanto, deverão fazer via requerimento geral. Para protocolar, poderão fazê-lo na sede da Secretaria de Educação ou nas coordenações regionais de ensino. Ao solicitar revisão, servidores aposentados devem anexar as declarações da Secretaria de Educação do Distrito Federal sobre o tempo de contratação temporária e anexar a CTC do INSS. O professor deve solicitar que seja pago de forma retroativa os últimos cinco anos. Qualquer quantidade de dias trabalhados como contrato temporário do Distrito Federal, averbado antes da aposentadoria, conta para aquisição de anuênio, pois ainda que não tenha um ano de trabalho, os dias válidos serão somados aos dias de efetivo que sobraram na contagem de dias, dentro do processo de aposentadoria. Se formarem a quantidade de 365 dias, teremos como resultado mais um anuênio. Depois de solicitar a revisão, o professor orientador educacional deverá observar, nos contra-cheques seguintes, a mudança do número que indica o percentual do adicional de tempo de serviço na coluna QTDE, como na imagem. Pode ser que demore pelo menos três meses, então faça a solicitação nos próximos dias. Valores retroativos do anuênio. Quando a Secretaria de Educação do Distrito Federal concluir seu processo e declarar que o retroativo é exercício findo, o servidor deverá trazer o documento no Simpro para judicializar.